Beleza galera, antes novamente aqui no canal do BekoGames, então galera, no último vídeo, eu entrei nesse jogo aqui pela primeira vez, Master vs Master, e eu estou no mesmo lugar onde eu parei, eu não sei o que eu tenho que fazer, vamos ver aqui, inventário, o que é isso? Emblema, ofensivo de penetração, isso é o Equipo, isso é? Pena, ah é, Equipei, o que é isso? Emblema, ofensivo e agressivo, ah tá, beleza, ah não, pera aí, ah tá, aquelas moedinhas, ah eu libero isso aqui, não, eu já tenho essa moça aí, Ah, isso aqui é o que eu posso jogar, é? Como é que é que funciona isso? Ah, não, tem que recrutar, ah, bacana, tá, eu estou usando essa aí, eu gostei mais dessa aqui, é uma taca de longe, geral, o que é isso? plants que você não se diz assim, eu não sei o que eu faço, ah, mas geral, o que é que eu faço? Ah, entanto, você não pode usar esse material, é, não posso usar, beleza, então, é, não posso usar, não pode, não pode, visual, vamos ver isso aqui, isso aqui é melhor, arma, essa já me interessa, tem como opar né hum, bacana, preciso disso aqui para aprimorar, agora tem que ver aonde que eu consigo isso né, ah, vamos embora lá, não sei nada, eu sei que tem que apertar aqui né, aprenda a jogar com missões do tutorial, já estou, ah tá, aqui é a missão do tutorial, bora lá, 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 partida, ia, ia, próximo, próxima rodada, adicionar, ia, ia, tá bom, bora lá, não sei o que eu tenho que fazer, o que é isso, clicar aqui, bora lá, 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 bora lá Você tem entrado na arena de combate. O jogo começa logo. Ah, é? Só esses dois aí. Ah, foi os que eu escolhi lá aquela hora sem saber o que eu tava fazendo. O que eu tenho que fazer? Não mostra não? O que é isso? Esse que pelo visto ataca de perto. Vamos ver a outra menininha se ela ataca de longe. Ixi, bem mole em. Os dois atacam de perto. Vamos pegar a arminha dela. Vamos ver o que. O que o Q faz? Meu Deus. Eu tô mais perdido que esse egg tiroteio. Ah, ela ataca de longe sim. Não é aquele ataque top. Pica das galáxias, né? Ah, eu dei mole. Também não conheço os personagens, mas tá valendo. Vamos pegar aquele outro. Que esse aqui eu gostei. Que o ataque é forte. Bom, bom. Eita. É, R. Vamos ver o R dele. O que que faz? Ah. Eita porra. O bicho ficou piorado agora, hein? É, melhor eu fugir. Ixi, meus dois bonequinhos, tá? Tá indo pro saco, hein? Pegar aquele pequenininho ali. O grandão tá atrás de mim ainda. Vamos pegar agora o R. É, pra ver de qual é que é. O que que é aquilo ali, meu Deus? O que que é aquilo ali, meu Deus? O que que é aquilo ali, meu Deus? Meu Deus! O bicho tá pegando aqui. Tô quase morrendo com meus dois bonequinhos. Sei que não é bonequinho, hein? Não é que chama. Char, não sei como é que chama. Personagem. Falar personagem é melhor. Meus dois personagens. Meus dois. Meu Deus. Ai. Vou morrer. Ué? Eu vou, ué? Cabe disso não, hein? Eu vou morrer. Ai, meu Deus. O que que é isso aqui? Claro que é sangue. Não é sangue. Ó, eu gostei dessa musiquinha, hein? Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, vou... Vou lá pro Brutão. Brutão é bichão mesmo, hein? Meu Deus. Não é que jeito que ele segue tiroteio aqui? Ah, eu vou morrer. Vê se é. Que coé faz, hein? Oh, meu Deus do céu. Muito pesados agora, né? Ah, esse poderzão não deixa ele atacar. Meu Deus. Eu vou morrer. Como é que eu... Se eu fugir, será que alguém vem atrás de mim? Não tem um mapa. Não tem nada, né? É fechado. Seis abates. Será que eu matei seis... É... Nove abates. Eu quero é sangue, gente. Quero estamina, não. Vitória. Rapaz! Abate nove. Derrota. Ah, não morri nenhum. Então, é... Bacana, hein? Não entendi nada que eu fiz, mas... Bora lá. Não entendo que não vai pegar na mão, hein? É, Paulo. Muito legal esse jogo, cara. Gostei. É... O que é que eu tenho que tirar a minha habilidade? Qual é que eu tenho que tirar meu Aí tá me tirando, olha aí, eu só levo o 2 nesse trem aqui? Sacanagem isso aí, hein? Olha aí, design, não sei o que, clica nele, como é que é que eu tenho que fazer? Abre cá, desmontar, pode desmontar aquele negócio ali, bacana, esse outro aqui. Isso aqui é lá de medalha, cristal, permuta, hum, isso aqui serve pra isso, bacana, bacana demais, cara, médico, tem visto também, às vezes acho que minha irmã não lembra, não lembra, não lembra. Ah, beleza, então eu posso liberar, acho que não, o Kiki ainda tá vermelho, né, como é que eu consigo isso? Não faço a mínima ideia. Hum, eu quero esse aqui, ó, parece ser bacana, hein? Vambora lá, o que que eu faço? Vamos ver esse doidão aqui. Onde que mostra? Ah, o que que mostra? Isso aqui é o que? Suas tiscões, deve pagar, né? Com dinheiro, provavelmente. Provavelmente deve ser, né? Legal, tem 1.800 moedinha naquela. Opa, bora lá, o que que tem aqui pra cima? O Kiki Box? O que é isso aí? Sério? Vamos ver se estão com uma música aí, boa e bacana. Vamo lá, DJ, toca essa aí pra nós escutar. Não vou mexer com isso não. Não tocou quando eu cliquei, vai que gasta minhas moedinhas, né? Que é isso, doido? Bora lá, recrutando mestres. Guardando a Capitã Milas. 0 segundos. Ah, não vou ler esse não. Onde que eu tenho que ir? Aqui que eu tenho que ir. Pô, mas tá falando pra me pegar, mas não tem o mestre não, gente. Ah, tá. É isso aqui ou isso? Ahn. Ai, que burro, dá zero pra ele. Pô, meu, tem que pegar um? Eu queria juntar pra pegar esse camarada aqui, velho. Não, mas... Não esse aqui, vamo ver. Tira uma salva de projeto de pedra em formato de leque. Eu gosto de que ataca de longe. É... Mais trem raios. Ah, eu gostei desse aqui, é esse aí que eu vou pegar. Achei ele bacana demais. Tá, e como é que eu uso ele? Ah, tá. Não entendi nada. Será que aí, na hora do jogo, eu rolar pra baixo, muda pra aquele bichão grandão ali? Correio. Ó, rapaz. Vamos receber esse aqui. Recebeu. Recebe. Ah, tá. Deve ser tipo uma ficha pra pôr na jukebox ali, né? Vamo ver se é isso, man. Vamo lá na jukebox de novo. Quentes? Vamo ver isso. Reserva. Vamo lá. Não, mexe com isso não. Sai fora daí. Vamo tentar a moda não. Bora lá na missão. Mestre representante. Eu peguei o mestre representante. Bora pra lá. Bora, bora. De novo aqui? Tá. Ah, tá. Agora eu tenho que escolher um mestre. Ai, que burro. Ai, que burro. Que burro. O tutorial tá aí pra isso, né? Pra ensinar. Ele tá mandando a terra. Cortando a Capitã Mário. Prova para. Pro, pro, pro. Prontos. Vai nascer pronta. Olha lá. Parece que tem cara de bravo, hein? É ali. Eu queria ver lá embaixo o inventário. Faze. Próximo. Aqui eu posso... Não, vai nem fácil mesmo. Tá aí. Bora lá do beco. Do beco. Do beco. Do beco, irmão. Aqui, pelo que eu entendi, eu escolho, né? Onde está? Ornitta está indo por camino. Esse aqui. Vamos ir nesse pichão aqui pra ver de qual é que é, né? Será que tem a ver esses atributos deles aqui em cima, hein? Ardente, esse aqui ta piscando, será que eu tinha que pegar era esse? Hummm, esse aqui parece que vivo demais hein? Ó o dano da arma desse aqui é bem maior, dificuldade de controle. Poxa eu nem vi isso, ó esse aqui também parece ser doido hein? Bacana, 5 minutos, 5 minutos, o que que eu fiz não era pra apertar ali não? Tô até boxeador, bacana hein? Ó o som é muito bacana também. Tá, o que que eu tenho que fazer? Gostei dessa que dá tiro aqui né? Aí galera no primeiro vídeo tava agarrando era conexão mesmo aí. Agora tá bacana hein? Ó, cuidado com esse negócio que fica vindo aí né? Tá pô, ai! Pô, não veio moedinha de nenhuma hein? Eu vi o ouro, ué. Oh meu deus. É, vamo testar o ouro. A porrada dele É bruto mesmo Esse tem que ser a menininha Eita Eita Que que é isso maluco Morreu Esse grande bicho de mim aqui Meu Deus O que eu fiz Achei que ia morrer Achei que ia morrer Tem um monte de gold aqui Já que não tem negócio pra Operar o sangue não G O que que G faz Nossa Saiu na sorte Ai Oh meu Deus do céu Eu posso pular Bem mole Vai ficar mais no meio aqui Se vioga uma coisa Eu vejo pelo menos Vá Mata Morre bicho 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 não né Como é que chama Pequeno parasita Morre Pequeno parasita Eu vou tentar Vou tentar pegar Esse bichão aqui Nossa Vai dar não Vai dar não Vai dar não Esse bichinho aqui é forte Vai dar não Mas não morre Peguei esse trem Tudo aqui Closet Dá uns burraio aqui Não dá não Não dá não Bora ali Bora ali Ver de qual é que é Desse trem aqui Mais linha de trem Pequeno parasita Também Tá uns monte Nosquito ágil Nossa Que burro Viu que o bicho ia atacar E não correr Eu vou tentar ir com Um bichão aqui Eu não tenho nem conversa G O que que G faz Ai Eita Ah sacanagem Esse mosquitão aqui Vá pra lá Mosquitão Bom O ataque dele é forte Mas Sei lá De longe Acho que é mais A hora A hora Agora lá Vida Vida Sai daí Vamos ver o que O que que faz É lógico O jeito Eu vou voltar Com a menininha Que nem Que ela dá uns burraio De longe Ah meu deus do céu Meu deus do céu Aperta esse aqui Pera aí É três bichos Não é um só né Ou não Vamos lá Vamos atirar de longe Vem aqui E outra Será que as balas acabam Acho que não Acho que não Tô dando uma tira Aqui Tentou dar uma bala Até agora Não acabou Só não arranca Muita coisa Tem que dar uns upgrade Na arma Depois Paralá Paralá Então meu deus Sai daí Corre Nossa Eu vou morrer Apertar o que Que eu tô esquecendo O que O E também Que o E faz Não Deixa que esse trem Do E não Ai Meu deus Ai Eu tô mais perdido Que esse trem Tiroteio Aqui É o R Né Vamos lá Pro fortão Depois Eu volto Pra menininha Mas eu acho Que pra matar Esse bicho Aqui com ele Não vai dar certo Não Bora lá Tentar Pô Achei O jurela Pra vocês Esqueci Que eu achava Que tacava De longe Acaba Pedra Sei lá Alguma coisa Do tipo Tá Enganado Ué Ele regenera A garrafa Eu não sabia disso Não E o E O E faz o que Bom De dano Ele dá muito Mesmo Pô Pô Vamos tentar com a menina de novo? Ah, ela regenera o sangue, né? O que isso aqui faz? Usar 5 habilidades, a próxima habilidade não consome recursos. Ah, legal! Bacana demais! Então bora lá, né? Já que não gasta... Bacana demais! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá... Eita, esse bichão aqui, irmão! Que treta é essa? Ah, é porque tá morrendo aí, vira esse... Bicho estranho aí! Ah, só de sacanagem, você vai focar aqui no meio da... Da fase! Bom que vai que para de vir aqui esse bichinho no chão, né? Não parou, foi nada! Bacana, hein? Tá morrendo! Tá morrendo, tá morrendo! Com esses bichinhos aqui... Vacaia! Ai! Nossa! Quase! Quase que eu fui pro beleleu! Quase que eu fui pro beleleu! Beleleu! Ai! Morre, bicho! Não morre não, bicho! Bota o sangue acabar ali e tem outra vida! Ah, morre de acho! Tá pura! Resultado lá! Ah, é bom, né? Ah, melhor essa aqui... Eu quero ela então! Bora lá! Eu quero essa! Essa, 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 essa... Só isso que eu tirei? Nossa! Que desacerto, hein! Aposto que se eu clicasse, eu quis arrumar um jeito de mudar esse aí do lugar! Hehehe! Então é isso aí galera! O vídeo de hoje vai ficando por aqui! Tô gostando do jogo ainda! Eu não entendo muita coisa, mas eu vou tá jogando de novo! Vou continuar jogar! Pra gente... Pegar a mãe nesse jogo aí, hein! Então galera, eu vou ficando por aqui! Isso aí! Fui!